A fibromialgia é uma condição que é caracterizada pela dor crônica e pela fadiga tem desafiado pacientes e profissionais da saúde na busca por tratamentos eficazes. Nos últimos anos, avanços significativos foram feitos, renovando as esperanças daqueles que sofrem com tão enigmática síndrome. A fibromialgia é frequentemente mal compreendida, tanto pelos pacientes quanto por seus familiares. A falta de alterações visíveis em exames laboratoriais e de imagem contribui para este desafio. A doutora Raquel Sandri concedeu uma entrevista à nossa equipe a respeito da síndrome. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa. Então, sendo uma síndrome dolorosa, a principal queixa do paciente é uma dor generalizada, que acomete todo o corpo, principalmente a parte muscular. E para a gente começar a pensar em fibromialgia, essa dor já tem que ter uma duração de pelo menos três meses. Essa é a principal queixa do paciente. Só que além da dor, a síndrome fibromialgia vem acompanhada de outros sintomas. Então, a gente pode ter pacientes com alteração do sono, principalmente o sono não reparador, que é aquele sono que não descansa. Alterações emocionais, como depressão e ansiedade. Posso ter alterações intestinais, alterações urinárias. É muito comum o paciente ter uma fadiga intensa associada a esse quadro. Posso ter síndrome de enxaqueca, dor de cabeça. Posso ter síndrome das pernas inquietas. Então, é realmente uma doença que tem muitos sintomas associados. Ela não está só relacionada à dor. Então, quando a gente vai investigar a fibromialgia, todos esses questionamentos têm que ser feitos para o paciente. Tanto para a gente conseguir fechar o diagnóstico da fibromialgia, como também pensar em outras causas possíveis de doenças ali, ou mesmo outras doenças associadas. A partir desse momento que a gente consegue ver que a fibromialgia, ela tem vários cenários diferentes, o tratamento também tem que englobar todos esses cenários. Não adianta eu ir lá e tratar o paciente somente com um medicamento para dor. Porque ela não é somente a dor. Então, eu tenho que olhar para o paciente, entender o que está acontecendo para o paciente ter essa dor generalizada, e aí eu conseguir personalizar e individualizar o tratamento. Remédios, assim, é caseiros, não existe nada cientificamente comprovado. Mas dentro do tratamento da fibromialgia, a gente pode lançar a mão, sim, de algumas coisas naturais, né? Então, por exemplo, para a gente melhorar a saúde, a qualidade do nosso sono, a gente tem que fazer uma questão que se chama higiene do sono. Que a gente ensinar o nosso organismo que está na hora de desacelerar, que está na hora de descansar, né? Então, por exemplo, chás de camomila, chás de capim e erva-cidreira, sabe? Eles são um grande aliado nesse momento. Que é como se estivesse dentro daquela nossa rotina da higiene do sono, falando para a gente, ó, está na hora de acalmar. Então, o chá acaba fazendo parte, né? Dessa questão. Existem, por exemplo, temperos como o cúrcuma, uma plantinha que chama ora pronobis. Elas não são, assim, o tratamento de primeira linha, né? Para a fibromialgia. Mas usando em conjunto, dentro das outras medidas não farmacológicas, né? Podem, sim, ajudar. Porque a gente tem o tratamento farmacológico da doença, que são os medicamentos mesmo, que a gente vai lá para a receita, né? São prescritos, compra na farmácia. E a gente tem toda a parte do tratamento não medicamentoso. E essa parte não medicamentosa, ela é extremamente importante. Eu converso muito com meus pacientes e falo. Essa parte não medicamentosa, elas são até, muitas vezes, mais importantes do que o próprio medicamento. Então, tem uma boa higiene do sono. Aí entra um chás, que eu acho um ótimo aliado. Aromaterapia, sabe? Que são os cheirinhos que a gente coloca na nossa casa. Uma iluminação adequada, mais tranquila. Atividade física, massagens, liberação miofacial, acupuntura. Aí, sim, entram várias outras coisas não medicamentosas, não farmacológicas, que vão auxiliar, sim, no nosso tratamento. E aí, essas chás e outras medidas caseiras, eu acho que elas podem se encaixar nessa questão não medicamentosa. E trazendo, sim, um bem-estar para o paciente. Você falou de iluminação, a gente pode até citar telas, né? A tela do celular, a tela da televisão. Você passar um pouquinho antes da hora de dormir ajuda. Extremamente importante. A higiene do sono, né? Nesse nosso mundo hoje acelerado, conectado, né? É extremamente importante para quem tem dificuldade de iniciar o sono ou que tem despertares ao longo da noite. Isso se dá muito pelo estímulo excessivo que a gente tem. Então, a tela do celular, do computador e a televisão, elas emitem uma luz azul que liberam, que fazem a gente produzir cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, o hormônio para a gente acordar. E inibem a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se a gente usa muita tela próximo ao horário de dormir, a gente fica produzindo esse hormônio que vai fazer a gente despertar ao longo da noite. Então, dentro da higiene do sono, tem sim desligar as telas uma hora, duas horas antes do nosso horário habitual de dormir. Muito bem lembrado. Super importante. Sim. Doutora, o tratamento da fibromialgia é algo, é uma situação bastante complicada. E existem situações, que alguns dos nossos espectadores até informaram para a gente, relataram para a gente, de especialistas na área acabarem dizendo que a fibromialgia é uma balela ou que ela não existe. O que o paciente, na sua posição de paciente mesmo, como ele deve reagir a isso? Qual seria a resposta adequada para ouvir uma sentença como essa? Eu, pensando aqui, eu não sei nem se um profissional que não acredita na dor do paciente, no sofrimento e na limitação que essa dor traz, se merece bem uma resposta. Eu acho que eu viraria as costas e sairia andando, sabe? Porque o paciente com fibromialgia é um paciente que ele traz na sua história de vida muitas situações que foram acontecendo, traumas, né? Toda essa parte emocional ali junto com a dor, sabe? E é muito comum eu escutar dentro do consultório pacientes que já vêm, assim, relatando, né? Que foram desacreditados por outros profissionais da saúde, que foram desacreditados por amigos, por colegas de trabalho, que foram desacreditados até pela própria família, falando assim, ó, é preguiça, é manha, né? Mas, assim, a dor da fibromialgia é real, ela existe, não é uma dor inventada, né? Não é uma dor da cabeça do paciente que ele está inventando. A dor, ela é real. Então, eu não sei nem a resposta. Eu acho que um profissional que não acredita no que o paciente está relatando, na dor do paciente, no sofrimento do paciente, sabe? O que ele mereceria de resposta. O que eu oriento muito meus pacientes é, assim, se fortalecerem. Perto daquelas pessoas que acreditam neles, perto daquelas pessoas que estão junto com eles nessa jornada, sabe? De enfrentamento da doença, de enfrentamento da dor. Se aproximar dessas pessoas e deixar de lado, né? Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essas críticas, esses, né? Esses absurdos aí que a gente acaba ouvindo. Mas é muito comum os pacientes chegarem no meu consultório relatando essas situações aí vividas. Tanto a fibromialgia, ela é uma síndrome que foi reconhecida até que recentemente, não é? Não faz tanto tempo, assim. Há algumas considerações finais a fazer para os nossos telespectadores? Tenho, sim. Eu acho, assim, para o paciente, né? Não desanimar frente ao tratamento, sabe? Porque é possível voltar a ter qualidade de vida. É possível dormir bem. É possível melhorar a sua dor. É possível não ter quadros, assim, intensos de depressão, de ansiedade. É possível melhorar a dor de cabeça aí que te assola, sabe? Todo dia. Procure um profissional de confiança, sabe? Tenha um bom relacionamento com o seu médico. Tire as suas dúvidas durante a consulta, sabe? Seja, assim, empenhado no seu tratamento. Porque o tratamento da fibromialgia depende muito do paciente também. É um tratamento, é uma força-tarefa, sabe? O paciente, ele tem que estar empenhado no tratamento. Entenda que a sua dor, ela é real, né? A dor da fibromialgia, ela é real. Isso é importante. Dissemine, né? Informações. E eu acho que, de pouquinho em pouquinho, a gente vai educando, né? Todo mundo para entender. Porque, realmente, é difícil de quem olha de fora. Entender como é que eu estou olhando você. Não tem nenhuma ferida, nenhum machucado. E você tem tanta dor. Então, assim, é difícil das outras pessoas entenderem. Mas eu acho que a gente, né? E disseminando boas informações como o que a gente está fazendo hoje. Eu acho super importante, né? E, assim, se aproxime daquelas pessoas que te querem bem. Se aproxime daqueles profissionais que querem fazer essa caminhada junto com você, né? Que é possível, sim, melhorar a sua qualidade de vida. E, enfim... Obrigado.